O que é isso? Tomamos, por exemplo, um carro. Pé. Com essa tecnologia, você demoraria mais de 6 mil segundos para chegar à cidade mais próxima que tem o McDonald's. Pedra. Com essa tecnologia, você utilizaria 14 homens da caverna para conseguir subir uma ladeira. Madeira. Com essa tecnologia, a qualquer momento, o pica-pau poderia comer a sua roda em menos de 5 segundos. Enfim, chegamos à roda de alumínio. E você tem mais leveza, mais força e velocidade. Alumínio no seu dia a dia. Não te deixa normal. 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 Obrigado.